No dia 6 de dezembro, a UFSM recebeu o primeiro Seminário Nacional de Prevenção e Proteção contra o Incêndio. O evento contou com o apoio de diversas instituições, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, de Arquitetura e Urbanismo, da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, do 4º Batalhão de Bombeiros Militar do Estado, da FAPERGS e da Coordenadoria Regional de Defesa Civil. O seminário promoveu debates para capacitar os agentes de proteção, gestores públicos e comunidade geral sobre atualizações de legislação, padronização de procedimentos e troca de experiências dos operadores do Sistema de Proteção e Defesa Civil do Estado. Legenda Adriana Zanotto